Resistant Advanced Ceramic Finish, esse é o lançamento aqui da Progepiso. É o lançamento nacional da Novo Piso, juntamente com a Progepiso. E olha só, eu cheguei aqui e o Ivo me deu uma lixa pra mostrar pra você que não risca. Eu vou lixar, segura aqui pra mim, Ivo, por favor. Ai, ai, lá vou. Ó a flição. Lixei, olha a cor da lixa. Sujou, limpou. Sujou, limpou, tá novo. Que beleza, não é? É, esse é um produto, Jane, é importante. Ele tem a beleza natural da madeira, com a qualidade do piso laminado. 15 anos de garantia da Novo Piso. Maravilha, olha, pra você que precisa, que tem criança em casa, né, fica andando pra um lado e pro outro, pra escritórios, consultórios, é uma excelente pedida e a Progepiso tá aqui esperando a sua ligação pra mandar um orçamentista sem compromisso. Agora, eu estou sabendo que você tem carpete aqui a partir de R$19,90? R$19,90. Gente, vem pra cá, esse final de semana eu vou fazer a liquidação, não vou nem falar o produto, a partir de R$19,90. Bom, primeiro preço da semana, qual é? Tá aqui, Poliface, tá? Ele é um produto laminado, de alta resistência, 10 anos de garantia. A partir de R$41,90 m² colocado, tem todas as cores no estoque. O Eucapiso, 7mm, esse aqui. Tá, Eucatex, 5 anos de garantia, Eucatex, eu não preciso falar quem vocês conhecem, a partir de R$22,90 m² colocado. Vem aqui que eu quero mostrar o Eucaflor também, tem uns tons muito bonitos. Eucaflor, piso de alta resistência, passou pra 10 anos de garantia, a partir de R$34,90 m² colocado. Agora ele vai sapatear nesse aqui, ó, mostra. Aqui, ó, vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá. Gente, carpete de madeira, novo piso, 7mm, 100% madeira, a partir de R$25,90 m² colocado. Vem aqui, vem aqui, que tem o Lamy também, uma baita liquidação nessa semana. Lamy, gente, 10mm, 100% madeira, continua sendo exclusivo, a partir de R$27,90 m² colocado. Somente nesta forma. De domingo a domingo, das 9 da manhã até as 6 e meia, independentemente de você vir até aqui, o endereço é Rua da Independência, 793 do Cambus, e o teléfono. 6-9-1-4-0-1-6-6. Não perca essa oportunidade, final de semana. Fiz o Bom Barato, só na Progepeso.